Estamos aqui no mercadinho, com a Rapaze, com o time. E aí, família? E é o seguinte, mano. A gente tá fazendo as compras pra casa e eu estava pensando em mostrar a casa pra vocês. A mansão turca, não é? A mansão turca, mano. A mansão turca, não é? O que será que tem nessa casa? Tem... Não, mano. Eu vou ter que censurar. A gente tá passando no mercado, comprando umas comprinhas, um mercado que é diferenciado. Se vocês quiserem, comenta aí que a gente pode gravar um vídeo mostrando os preços e as coisas diferentes que tem. Tem muito bagulho louco. Isso aí, o que o Iago censurou é aquilo que faz... E dá muito like, arregaça o like, se inscreve no canal do BR, do Tato, do Luiz. E quando eu chegar em casa, eu vou, pega no meu ombro. Pega no meu... E vamos, dois, três e... Temos aqui no apartamento. É mais ou menos um apartamento, né? E o nosso é esse aqui, ó. Olha a lapa da porta. A porta é gigante. O bagulho é gigabig no bagulho. Quando eu abro... Bem-vindos à mansão turca. É o seguinte, pessoal. Vou apresentar a casa pra vocês. Aqui a nossa casinha maravilhosa. Nossa mansão turca aqui, mano. E o bagulho é brabo. Se liga como que é. Bom, entrando aqui, a gente começa aqui, ó. Tem um espelhinho. Olha vocês ali. Olha eu aqui. Aí, vindo pra cá, vindo pra cá. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa sala maravilhosa. Como vocês podem ver... Olha lá. O tatão já no grau. Felizão, velho. Aqui, ó. Felizão. Todo mundo no pique turco. Olha o tatão ali. Pique turco. Pique do turco loiro. Epa! Tá com alergia? Que isso, mano? Com a minha mão, mano. Eu saia de tanto banhar. Mano, isso aqui é de minhápica, velho. Alerjei a minhápica. É isso. Mas enfim, a sala é bonitinha. A gente tem uma mesa aqui. Tem um bagulho aqui que eu não sei o que é. Um bagulho pra guardar bagulho. Eu tenho outro bagulho aqui. Vários bagulhos na mesa. A gente já chegou. Tá meio desarrumado. Eu devia ter gravado no meio do dia porque tava mais arrumado. Mas não tem problema. Aqui tem uns bagulho aqui. Poltroninha, sofá. Olha lá, o tatão tá dormindo nesse maravilhoso sofá gigantesco aqui. O melhor quarto do bagulho. Não, tem os barbudos me olhando lá fora. Tô de novo. O tatão falou que tem os barbudos. Mano, é que vocês não viram. Lá embaixo tem tipo umas prisões. Tem umas gratas bizarras. Nossa, é verdade. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo lá embaixo. E quando a gente desceu lá embaixo pra ver energia, fala pra eles. Descemos como? De madrugada. E os barulhos? Mano, os barulhos. E os barulhos? E os barulhos na parede? Você é louco? Mano, a gente desceu. Eu juro pra vocês, a gente desceu, tinha barulho esquisito. E a gente falou, mano, vamos sair daqui que tá treta. E tinha uma energia muito tensa. Eu acho que lá é assombrado, mas a gente pode ver pra vocês. Tem uma TVzinha aqui, ó. Meu computador, uns cabos, tá meio bagunçado. Mas a salinha... O quê? Vocês ligaram aqui? Eu liguei, mano. Eu liguei, mano. Jogou mesmo? Joguei, mano. Joguei? FighterZ. FighterZ. Ah, bravo. Não, Dragon Ball. Ah, Dragon Ball. Continuando aqui, mano, antes de mostrar os quartos, vou mostrar pra vocês a nossa magnifique cozinha, mano. Olha a cozinha, mano. Tem muitas compras aqui. A gente acabou de ir no mercado, como eu mostrei no começo do vídeo. Sacola de lixo, a geladeira aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Mas a cozinha, rapaz, é muito bonita, ó. Num ângulo panorâmico aqui, pra vocês verem ela inteira. Ela é grande, tá? A geladeira, quando eu cheguei, estava quebradinha. Consertamos. Maravilhoso, perfeito. Quebrada não, não estava fechando a porta, mas a gente consertou lindamente. Tá perfeito. Olha só, loucinha lavada, que eu lavei. Brincadeira, foi o tato. Azeite, pia. É, mano, aqui tem um varalzão que a gente esticou. A janela pra dar uma refrescada. E vários talheres, vários copos, várias coisas, tá? Muitas coisas. Copo, água, tem óleo, tem bolinho. Falando nisso, esse bolinho é muito bom. Quer ver, como vocês verem. Se liga, a gente comprou esses bolinhos que ele vem, ele vem embaladinho. Olha que da hora, ele tem formato de cocô. Eu não tô nem brincando. Se liga. Olha isso aqui. Bolinho formato cocô, mano. E é um doce turco muito louco. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo experimentando doces turcos. Que é um bagulho mais louco que o outro. Vamos comer o cocô? Muito bom! Saindo da cozinha, agora a gente tem algumas coisas. Não liguem pra isso. Isso aqui eu não faço ideia porque tá aqui, mas tá. Tem um banheirinho, ó. Banho show. Ó, não tem nada demais. Tem duas máquinas de lavar roupa nesse banheiro que vai facilitar a nossa vida. Muito bom. Show de bola. E aqui tem um quarto pra cada um, mano. Literalmente. Quer dizer, pra mim, BR pro Lúdios. Aqui do lado do quarto do Lúdios tem um banheiro, mano. Endemoniado, mas tem um banheiro. Aqui tem um espelhinho massa brava do bagulho. Tem até uma banheira, mano. E, enfim, é maravilhoso, mano. Banheirinho show. Aqui na minha frente, nada menos, nada mais, temos quem? O Ludinho aqui. Mago. Trabalhando, tomando seu leite em miápica aqui, ó. Delicioso. Isso, isso aqui, deixa eu explicar pra vocês. Isso aqui é um maravilhoso leite tradicional aqui na Turquia, que é leite, iogurte e sal. Pode parecer um negócio estranho, mas até que gostoso, mano. Bom, o Ludinho tá no setup dele tomando leite e sal aí. Felizão, mano. Tem até um lixinho aqui do lado. Mas é um quarto supimpa, mano. Show de bola. Caminha. Tem até um teclado ali pra ele treinar. E, mano, perfeito. Vou deixar ele aí trampando aí. Valeu, Ludinho. Lindo. Aqui temos o meu quarto. Ele tem uma cama... Tem uma cama de casal, senhores. Sim. Gente, a gente fez sorteio dos quartos. Soltou nesse quarto porque a gente sorteou. Então... Ah, é injusto. O tal pessoal tá... Não, rapaz. A gente sorteou na justiçade. E esse quarto é o quarto mais caro da casa. Eu me ferrei um pouquinho. Tô pagando um pouco mais caro. Mas tô num quarto show. Eu vou fazer live nessa mesa. É ruim porque não dá pra pôr o pé, mas... Paciência, mano. Agora tudo certo. E aqui temos o quarto do Magnifique BR, mano. O BR já tá com o setup montado. Eu não montei o setup ainda. Ó, o setup dele, mano. Cê é louco. Psss. Que setup foda. E tem a caminha, né, mano? O guarda-roupinha. Temos aqui até uma varandinha. E o bagulho é louco. Maravilhoso a nossa mansão turca, mano. Cara, esse foi um vídeo muito breve. Apresentando a mansão turca. Que é uma casinha legal. É muito bonitinha. É um lugar perfeito aqui. Maravilhoso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E é basicamente isso, mano. Eu pretendo fazer muito mais vídeos aqui na Turquia pra vocês. Se vocês comentarem bastante, pedirem bastante. Se vocês não fizerem isso, eu não vou trazer. Então comenta bastante, dá muito like e curte, tá? Aí a gente vê, mano. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi um vídeo bem curtinho. Ah, cadê o LOL? Calma. Amanhã. Amanhã sai o servidor na Turquia, pra quem não sabe. Amanhã o servidor turco tá online. Maravilhoso. Vamos ser maravilhosamente lindos. Jogar na Turquia lindamente lindo. E vai ser só sucesso, fechou? Rapaziada, muito obrigado. Deixa o like, ativa o sininho. Valeu, Totão. Tamo junto. Tamo junto, e a Gama 2. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.